Abertura Vai Bahia Vai Matheus Bahia Acredição Tentou o cruzamento Explodindo a marcação Ela sobrou Aí quase, quase acontece O segundo do Bahia O árbitro olhou para o seu auxiliar O auxiliar olhou para o árbitro E aí, qual vai ser? Ele disse escanteio Gilberto está aí no detalhe Para você acompanhar Já deixou para Nino Tentou o cabeceio Aí, meu goleiro Te cuida, Diogo Silva Ele fez a defesa Olha o Bahia Gilberto Triscou na trave E foi para fora do gol Quase, quase O Gilberto coloca mais uma Mais uma nas redes Nessa Copa do Nordeste Chapada consciente Na perna direita Por outro ângulo Para você curtir Olha o Efado Colocou a bola dentro da área Cabeçada para o gol Nas mãos do goleiro Douglas Que fez o abraço Nordeste FC Sporting Bet A casa do futebol Rodriguinho fez o giro Atenção Rodriguinho Para fora do gol A tentativa da finalização Do capitão do Bahia Encontrou bem Guilherme Romão Entrou na área Bateu para o gol Para fora do gol Que chegada do CRB Primeiro lançamento Do Diego Torres Que disse Eu chamo a bola Rossi Balãozinho Bola dentro da área Quem sobe A farta defensiva do CRB Colocando para escanteio Escanteio para o Bahia Quem fez o corte Foi o Caio No Paraíba Atenção Cruzamento dentro da área Cabeçada Gol Vai Bahia Vai Tarciano É bola no fundo do gol É gol do Bahia Colocou no meio Para Gilberto Clareou Bateu para o gol Passou a direita Do Diogo Silva Mais uma finalização Do Gilberto Paraíba Trouxe para dentro Luíde Clareou Bateu para o gol A esquerda do Douglas Mais uma finalização E é claro Luíde fica se lamentando E dizendo Por que não Aza Branca Por que não Autoriza o árbitro Mexe na bola Começa o segundo tempo Para trás Para dentro Nino Paraíba Chegou Bateu para o gol A direita Do Diogo Silva E vai para fora Que chegada Perigosa No tempo Olha a jogada Iuri colocou Dentro da área Lucão Para fora No gol Que jogada Perigosa O artigo Perna esquerda Colocou Dentro da área Quem sobe Para o gol A cabeçada Vai para fora A tentativa Do Capitão GUM Subiu No segundo andar E fez Rodriguinho Para Gilberto Dentro da área Atenção Partiu GOOOOOOOL 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 Vai Bahia Vai Gilberto É bola no fundo do gol É gol do Bahia O artilheiro não perdoa Acreditou Ligação direita Tá bola trabalhada João Pedro Atenção Colocou É isso garoto Na minha terra A gente chama você Rossi Rossi cortou Para dentro Perna esquerda Bateu GOOOOOOOL Vai Bahia Vai Rossi É bola no fundo do gol É gol do Bahia A jogada começou Com o Tassiano Que acreditou Fez o giro